Olá, pessoal! Meu nome é Dani Rebolo, sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida. E hoje eu vim aqui para fazer um vídeo para a gente conversar aqui sobre quanto é o custo de vida aqui em Orlando. Essa é uma pergunta que muita gente faz para a gente aqui e eu vim dividir com vocês sobre quanto custa para viver aqui em Orlando. Claro que a resposta dessa pergunta é depende. Depende de quem, né? Depende do que, de quantas pessoas. Então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre mais ou menos uma família de quatro pessoas, tá? Então o casal e os filhos. Isso vai depender também da idade de filhos, é claro. Mas vamos falar que são crianças, né? Que ainda não dirigem, que não vai ainda andar de carro. Porque é claro que isso daí vai modificar um pouquinho o custo. Então vamos falar de aluguel primeiro. Em termos de aluguel, vai depender da região, né? Aqui o pessoal já conhece, já sabe que depende, os valores de aluguel dependem da escola, da região, né? Então se você está querendo procurar um bairro onde a escola é uma escola A, uma escola conceituada aqui em Orlando, os alugueles vão estar um pouquinho mais caros. Então vamos falar que você vai estar pagando um aluguel de uma casa ou uma townhome de três dormitórios, que você vai estar pagando entre 1.900 e 2.200 dólares de aluguel. Então vamos falar, em termos de aluguel, a gente vai falar mais ou menos esse valor. Agora vamos falar, essas duas pessoas, elas vão estar trabalhando e elas vão precisar de carro. Porque aqui em Orlando, se for para depender do sistema de ônibus, é somente em alguns bairros que tem, então não são todos os lugares. Tudo aqui em Orlando é 20 minutos, 30 minutos de distância, cada lugar um do outro. Então vamos falar que você precisa ter dois carros e você precisa ter seguro para esses carros, né? O seguro é obrigatório. Então vamos falar que você vai comprar um carro de porte médio e você vai financiar o carro. Então você vai estar pagando mais ou menos 1.000, 1.200 dólares, ínculo, os dois carros, né? A parcela dos dois carros. Eu não estou falando de entrada, tá? A gente está falando só de parcelas aqui. E mais ou menos, já incluído o seguro do carro. Então entre 1.000 e 1.200 dólares seria essa parte do veículo para você estar podendo ir trabalhar. O mercado vai ser muito variado os valores, né? Tem gente, por exemplo, que escolhe comer duas vezes na semana fora. Então você vai gastar com restaurante. Então vamos falar que essa família vai escolher duas no sábado e no domingo comer fora. Então você pode pôr aí mais ou menos uns 800 dólares no mês para estar colocando para restaurante. E mercado, então vamos falar que você vai gastar 200 dólares mais ou menos por semana. Isso é comendo bem, você fazendo comidas boas na sua casa. Então mais 800 dólares aí de mercado mais ou menos por mês. A gente vai estar colocando água, luz, TV a cabo, internet. Mais ou menos a gente vai estar colocando aí os seus 300 dólares, tá? É uma média. Pode ser que seja menos, que você vai pagar no mês. Pode ser que seja mais. Mas eu sempre gosto de colocar um pouquinho a mais para a gente, né? Telefone. Telefone, se já for filhos, né? Que já vai ter telefone também. A gente vai colocar aí uns 350 dólares, já incluído o telefone. Porque aqui a gente pode pegar na operadora, você pagar a mensalidade do telefone junto com o plano, né? Então você pode colocar aí uns 350 dólares para quatro pessoas de telefone. Gasolina, mais ou menos, eu gasto acho que às vezes na semana 30 dólares. Então no mês você pode colocar aí uns 240 dólares para dois carros. Aí por aí você viu então que mais ou menos de gastos, você vai ter o custo de vida, mais ou menos. Então vai estar nessa faixa de 5, 6 mil dólares. Claro que você pode enxugar ou você pode gastar mais. Isso tudo vai depender do estilo de vida de cada pessoa, mas isso é um mais ou menos, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque tem muita gente que fala porque a pessoa quer vir para cá, quer morar aqui e quer ter uma ideia de qual seria a aposentadoria dela. Quanto que ela precisaria ter para vir morar aqui, né? Para se aposentar e vir morar aqui. E quanto que ela iria gastar mensal. Porque tem gente que não vai vir para trabalhar e para ter essa renda aqui. Tem gente que já vai vir com a renda do Brasil para cá, né? Então claro, sempre vai depender de tudo, de lugar, de moradia. E isso daí eu estou falando para quem está alugando, né? Tem que fazer um outro vídeo, talvez um outro custo de vida para quem está comprando. Apesar que a parcela mais ou menos de um aluguel é mais ou menos a parcela que você vai pagar no financiamento. Quem vai estar financiando uma casa aqui. Agora é claro, vai mudar o teu custo de vida se você já tem uma casa quitada aqui, né? Se você já está pagando, quitando um financiamento, comprando uma casa em efetivo. Que você não vai estar tendo esse valor de aluguel para vocês aí, tá? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato. Qualquer curiosidade, se você estiver de Orlando também, pode entrar em contato. Que eu terei prazer para estar ajudando vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal. De dar seu like aqui no canal também. Que isso ajuda a gente aqui, né? Compartilha com teus amigos. Alguns amigos que às vezes falam que querem vir morar aqui nos Estados Unidos. Para eles já terem uma ideia também do custo de vida daqui. Tá bom? Tchau, tchau.